E diga o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você E diga o que é essa decisão Pra você que se vir Se estou louco por você E ali eu sou o homem que te adora E você adora Encontrar em mim E ali eu sou o homem que te adora E ali eu sou o homem que te adora E ali eu sou o homem que te adora E ali eu sou o homem que te adora Fala amor, fala amor, fala amor Fala amor, vai Fala amor, fala amor, fala amor Fala amor Eu sou o Pânio Maricel 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 Você não se sentia feliz Foi visto lá que decidir O meu tempo é que você tá Você vai me esperar três vezes E agora o mundo não pode ser E agora o mundo não pode ser Aê o mundo não vai se manter Você é seu palhaço, você é meu bem Quando você vai me esperar Eu sei que você é seu palhaço Eu sei que você é seu palhaço Eu sei que você é seu palhaço Eu sei que o coração A sua voz é uma coisa Eu sei que você é seu palhaço Quando você vai me esperar O que sou é que decidir O meu fã pode colocar Os temas que aparecem se deramor e morro não pode chamar Obrigado Luiz, Obrigado Alex, Obrigado, Obrigado É, esse é o brinco, eu não vou achar o meu futebol Agora é mesmo, Obrigado 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 Acabou, vindo nosso amor, vai e vai, acabou, vindo nosso amor. Sucesso, sucesso, sucesso Paralelo, aleluia